Oi, 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 oi Ropa de Londres A Escocia pica essa Meu Deus do céu, caralho Tem moleque, tem moleque Ali tá o banho Ele é pleno, manda pra ela Sejam bem-vindos Na esquina de Londres Ali tá o banho Albaí na Escocia Tem moleque pra escolas Fazer cancro pra escolas Que é o chato do céu Se eu dou o preço Onde está o bando? E coloquei pra tocar o som, só que eu não imaginava Que você iria desvaicar em cima da hora Na esquina de lado do ladrão voltei pra casa Louco de tensão, mas fudo com sua bancada Queria me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, por tumultuar com as suas amigas Todas vou botar pra me sentar lápis Queria me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, por tumultuar com as suas amigas Todas vou botar pra me sentar lápis